Bom, Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez Estou aqui com a minha esposa, minha princesa Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo bom para vocês, viu? Deixa o like e aperta o sininho, viu? É isso aí pessoal, a gente está descendo aqui para mais uma pescaria, vamos jogar a tarrafa hoje aqui e ver se a gente consegue pegar alguma piabinha, né? Algum peixinho para estar mostrando para vocês aí Aí eu queria pedir a você que não é inscrito no canal aí que você possa estar se inscrevendo, né? Assistindo o conteúdo da gente aí E deixando o like aí para a gente aí pessoal para que possa estar ajudando o canal da gente já está crescendo, né? E aí eu estou com minha esposa aqui Vamos descer ela para baixo lá, né? Minha esposa já está bem melhor um pouco, né? Estou com minha princesa aqui, Gabriele E estou com nossa amiga aqui também, o Bob, né? Que sempre acompanha nós Olha a diferença do Bob feoso aí pessoal Se vocês assistiram o vídeo anterior aí vocês vão ver o tanto que ele estava peludo, né? Aqui, olha gente Eu dei uma podada nele, né? No Bob feoso Ele estava muito peludo E é isso aí pessoal Nós vamos descer ali para ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa aí O pai está mostrando para vocês, viu pessoal? Aí vocês seguem a gente aí E com fé em Deus vai dar tudo certo Em nome de Jesus É isso aí pessoal Estamos chegando Estamos indo já para o rio Para a minha princesa aqui Olha o Bob feoso O Bob hoje veio para correr atrás da onça Para a onça não mexer com nós Aí está minha esposa aqui Está seguindo pessoal Com fé em Deus vai dar certo a pescaria de hoje Para ver minha esposa Minha filha, o Bob O Bob feoso, né Bob? Você vai pegar a onça hoje? Vai Bob É isso aí gente A gente está caminhando ao rio Vamos ver se a gente consegue Estar pegando Ao menos algumas piabinhas aí Para estar mostrando para vocês Viu pessoal? Oi gente Aí se inscreve no canal E deixa o like, viu? Tchau Tchau Tchau